A seguir, Jornal das Seis. Boa noite. Idade pode afetar a fertilidade nas mulheres. Produtos da cesta básica ficam mais baratos a partir desta semana. O Nijui tem conceito 4 nos cursos EAD. Baixar ou locar filmes? Qual a sua opção? As escolas estaduais devem apresentar medidas de prevenção a incêndios. Internacional é campeão da Taça Piratini, mas quem dá show é a torcida do São Luís. Fique conosco. Começa agora o Jornal das Seis. Com o avanço da medicina, vários tratamentos para a infertilidade são usados por casais com sucesso. Esse problema atinge de 10 a 20% das relações em todo o mundo. Conversamos com especialistas que nos falam as principais causas da infertilidade e até mesmo como evitar este problema. Carrilhos de bebê, fraldas, roupinhas, choro. Para alguns é assustador, mas muitos casais estão em busca de realizar o sonho de ser pai e mãe. Porém, no mundo, aproximadamente 10 a 20% dos casais têm dificuldade de realizá-lo. Devido a isso, a área da fertilização tem crescido e se desenvolvido no mundo inteiro, em especial com o advento da fertilização in vitro, popularmente conhecido como bebê de proveta. Muitas pessoas, muitos casais buscam tratamento e que comprometem cerca de 10 a 20% das mulheres. De fato, não é 10 a 20% das mulheres, 10 a 20% dos casais. Apesar de que com a fertilização in vitro hoje, uma mulher poderia engravidar, recorrendo a uma doação de espermatozoide, doação de sêmen, mas quando se fala desse percentual se fala de casais, porque teoricamente se engravida os pares. A evolução trouxe inúmeras possibilidades de gestar filhos. Nos dias de hoje, uma mulher sem parceiro poderia engravidar através de inseminação artificial, com um sêmen doado e ter o seu filho. Casais homossexuais também já têm essa possibilidade. Um casal homossexual masculino ou feminino poderia ter um filho? Poderia o sêmen de um deles ser doado e, com o óvulo de uma mulher, haver uma fertilização e esse embrião ser colocado no útero de uma doadora, a mãe de um deles. Aí tem algumas peculiaridades legais. E a mesma coisa um casal homossexual feminino. Poderia o óvulo de uma delas ser fecundado por um sêmen e o embrião ser colocado no útero de uma delas. A andrometriose, a síndrome dos ovários policísticos, estão entre os principais problemas que podem danificar os órgãos reprodutivos com o passar dos anos ou podem se agravar se não forem tratados. Contudo, antes de iniciar um tratamento, primeiramente é feita a história do casal para assim diagnosticar quais os fatores estão impedindo a gravidez. Na história nós vamos ver, eventualmente, infecções prévias. Muitas vezes uma infecção, por exemplo, uma apendicite que não foi bem diagnosticada ou uma apendicite que foi muito grave, gerando secreção purulenta dentro da cavidade até haver a cirurgia. Então, infecções, doenças venéreas podem provocar aderências, podem provocar alterações na trompa ou no ovário. A aderência seria grudar algo em um local que não é grudado. Essa é uma expressão que nós usamos muito em medicina. Além de todos esses fatores imunológicos, existem os casos que o problema é psicológico. Pessoas que desejam intensamente engravidar. Que o nível de frustração por não ter conseguido engravidar tem, então, às vezes, 10 anos, tentando uma gestação, 8 anos, 12 anos, enfim. Tem muito tempo, vários médicos e a pessoa não conseguiu engravidar. Não é encontrada uma resposta do porquê que ela não está engravidando. E começa a acontecer, às vezes já havia lá desde o início, mas não foi identificado, uma causa psicológica, uma causa emocional. Então, talvez, nisso tudo que eu esteja falando, para mostrar que a investigação, o tratamento, a avaliação de casais com dificuldade de engravidar, é hoje, às vezes, uma área de atuação de mais de um profissional, além do médico, o psicólogo, o psiquiatra, enfim. Outras áreas têm um papel, biólogos, bastante importante nesse tipo de tratamento. Fatores, principalmente como hábitos de vida, como tabagismo, álcool, uso de drogas, podem ser evitados, assim como infecções. Desde o início de uma vida sexual ativa, usar sempre preservativo de início, principalmente, para evitar uma infecção que pode o quê? Ela pode ser uma infecção que pode causar problemas não só no útero, como também na parte das trompas e dos ovários. São problemas que podem ser evitados, principalmente, nessa questão de uso de preservativo. E outros sintomas, outros casos, como eu falei, dos hábitos, de tabagismo, uso de drogas, uso de álcool, isso aí também pode ser evitado. Muitas mulheres deixam para ter filhos após os 30 anos. Ao contrário de anos atrás, em que as mulheres já eram mães com 20, 25 anos. E a idade é um fator que influencia muito. Hoje em dia, a gente já vê muitas pacientes chegando para consultar e para iniciar uma gestação, né? Por volta de, depois dos 30, 32, 35. E a gente sabe, estatisticamente, que existe um pouco de dificuldade relacionada às pacientes mais jovens de conseguir engravidar depois dessa idade, né? Principalmente depois dos 35, que já é uma idade que as pacientes vêm atualmente chegando para querer engravidar, né? Este é um momento muito importante para o casal, de grande expectativa. Por isso, além do tratamento clínico, é interessante um acompanhamento psicológico. Para que assim, os futuros pais possam viver com tranquilidade o momento e ficarem preparados. Para realizar o sonho de ter o bebê nos braços o mais breve possível. Aquelas que desejam ser mães, os médicos alertam que a primeira tentativa deve ser feita antes dos 35 anos. E ao encontrar muitas dificuldades, o casal deve procurar um especialista. Uma avaliação em 10 dimensões de ensino. O Ministério da Educação está percorrendo as universidades de todo o país para o recadastramento dos cursos à distância. As modalidades recebem notas de 1 a 5. Em 2004, a Unijui aderiu a este novo método de ensino. Considerado inovador e duvidoso para alguns, mas promissor para outros. O pontapé inicial foi dado com o curso de Sociologia. Dez anos depois, um recredenciamento avaliando 10 dimensões da universidade, divulgou um novo parecer dos cursos. Agora com o conceito 4, considerado muito bom pelo MEC. Que mostra na realidade todo o comprometimento da instituição, a partir dos professores, dos técnicos administrativos de apoio, dos acadêmicos e principalmente da comunidade. E esse conceito 4, ele vem referendar na realidade todo o trabalho da instituição nos mais de 55 anos que vem atuando na região. A falta de tempo para acompanhar matérias presenciais foi o principal motivo que levou Carolina a optar por um curso EAD. Hoje, ela cursa processos gerenciais e não se arrepende de ter largado a rotina de aulas regulares do curso de nutrição. Vale a pena justamente por não parar de estudar. Claro que é uma modalidade totalmente diferente. Embora no EAD você também tenha que se empenhar bastante. Você tem que ir atrás, se você não entende, você tem que ir atrás do estudo dos professores. Mas eu acho que com dedicação, com esforço e com comprometimento, eu acho que sim, vale a pena. Carolina e os outros estudantes dos cursos à distância da Unijui podem se preparar porque, segundo a reitoria, mais investimentos estão sendo pensados ainda para este ano. A ideia é que os outros campi da instituição possam receber ainda em 2013 os cursos EAD saindo do polo local. Então, vamos fazer um movimento de abertura de novos polos e também pensando em abertura de novos cursos que vão transitar nos cursos de graduação, pós-graduação principalmente, que temos a possibilidade de oferecer então em todo o Brasil. O recredenciamento avalia a instituição como um todo e com visita de avaliadores externos. Um dos pontos principais da avaliação são o apoio e a aceitação dos cursos dentro da comunidade, ponto que foi fundamental para a Unijui receber conceito 4 do MEC.